Vai acontecer milagre Oh, Jagui, vai acontecer milagre Oh, Jagui O teu Deus é contor Vai acontecer milagre Oh, Jagui Vai acontecer milagre Oh, Jagui O teu Deus é contor Seja só amor Uh, Ele vai sair do mundo Uma página de vitória Deus vai escrever Seu diário do passado Vai pegar na mão Ele vai até o céu Dizendo estou aqui Eu não vim pra rasgulhar Eu vim pra decidir Eu sou o teu Deus O teu Deus Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Toda a luta foi embora E ao abrir me surpreendi Meu diário só tem mais na de vitória De vitória, de vitória De vitória, de vitória De vitória, de vitória De vitória, de vitória Não existe nada, não existe morte Não existe inferno que possa lhe ter Ele tem poder pra todo mal vencer Se Ele prometeu, Ele vai noser Seu poder é grande, não existe limites com o Seu querer Ele é Deus Vamos adorar este Deus Vamos exaltar este Deus Digo Ele é de todo coração É a sua vez 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 No apocalipse É a sua vez É a sua vez É a sua vez É a sua vez Mais uma volta em você, a igreja está no céu Porque Deus não beija, não se libertar Mais uma volta em você, a igreja está no céu Porque Deus não beija Porque Deus não beija